Fornecer o melhor alimento para os recém-nascidos prematuros. Foi com este propósito que, em 2011, nasceu o primeiro banco de leite humano de Cabo Verde. O projeto foi implementado com a ajuda do Brasil, no maior hospital do país, Agostinho Neto, na cidade da Praia. Esther Lopes é a enfermeira responsável pelo espaço. Ela lembra como era a situação de muitos recém-nascidos antes da criação do banco de leite. Nós sabemos que o leite materno contém todos os nutrientes. Na sua composição, possui tudo aquilo que os recém-nascidos precisam. Até a data, os recém-nascidos, cujas mães não tinham essa disponibilidade logo pós-parto, usavam os leites adaptados, as fórmulas. E com isso, a taxa de mortalidade, a taxa do internamento no serviço de neonatologia era imenso. E a taxa de mortalidade perinatal. Em 10 anos, o banco de leite materno ajudou Cabo Verde a baixar a taxa de mortalidade infantil e o internamento no serviço neonatal. Esther Lopes afirma que também permitiu que o país atingisse os objetivos do desenvolvimento do milénio. Mais ainda, conseguimos aumentar a taxa do aleitamento materno. Porque hoje nós temos mais mulheres amamentando, porque o objetivo do banco de leite não é só recolher leite. O principal objetivo, a nossa principal atividade é a promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno. E só depois os 25% que fica com a colheita, o processamento e a distribuição de leite. Até agora, o banco recebeu mais de 5 mil litros de leite. Foram doados por mães internadas, na maternidade ou em casa, com excesso de leite. Larissa Delgada é uma das 3.500 voluntárias que doam o seu leite para evitar que recém-nascidos fiquem sem ele. Ela faz isso há quatro meses. Comecei a doar o leite porque eu tinha suficiente para dar ao meu bebê, mas também porque vi que havia necessidade e que algumas mães não tinham leite para dar aos seus filhos. Então, como eu já sabia da existência do banco de leite, optei por ser uma doadora para dar a mais crianças a oportunidade de se alimentarem apenas do leite materno até os seis meses de idade. A recolha do leite é feita mediante regras rígidas de higiene e segurança. Antes de ser usado, é pasteurizado e submetido a exames fisico-químicos. São analisados o cheiro, a cor, a sujidade e a acidez. Se algum desses ítens não está bem, o leite é descartado. Passa por um exame microbiológico que faz o controle da qualidade do leite. Retiramos uma amostra do leite e enviamos para o laboratório, onde o laboratório, depois de 48 horas, dá o aval se o leite é próprio para o consumo do recém-nascido ou não. E só depois, esse leite é distribuído para o recém-nascido, mas segundo a prescrição médica. Desde que abriu, o banco de leite evitou que cerca de 4.500 recém-nascidos internados no hospital ficassem sem leite. A curto prazo, almeja oferecer leite a filhos de mães seropositivas, mesmo estando em casa. A curto prazo, almeja oferecer leite a filhos de mães seropositivas, mesmo estando em casa.